É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente na área aí Mais um banjão bonito aí, tá mostrando pra vocês aqui, ó Beleza, banjo totalmente acrílico, azulzão, zero bala, bonitão Quem comprou esse banjo aqui foi o grande, é, da Ilson, né? Da Ilson lá de Rio Grande do Sul, Canoas, Rio Grande do Sul Muito obrigado pela sua compra Tá mandando esse vídeo aí pra você, ó, pode ver Banjo zeradinho, bonitinho, bonitinho, bonitinho Zero bala, sem nenhum arranhão, sem nenhum risco Vou tá enviando esse banjo pra você aí, da Ilson, beleza? E é o seguinte, tô dando um alerta aí pra vocês terem cuidado com o recebimento dos instrumentos musicais Tentar abrir na frente do correio aí Pois a rapaziada tá jogando banjo pro alto aí, pensando que é peteca, os instrumentos musicais E de repente acaba chegando com alguma avaria na sua casa aí, beleza? O pessoal não tem peteca em casa aí, joga o banjo pro alto Brincando aí na hora do almoço aí com os instrumentos Então é o seguinte, pra gente não ter problema com o correio Você tenta abrir na hora do recebimento antes de assinar o papelzinho aí E verifica o banjo, tá quebrado, tá normal, beleza? Se tiver com alguma avaria, é só não receber Beleza? Manda ele de volta aí que aí E a gente vem no correio aí E aí eu vejo como que faz, beleza? A gente resolve da nossa parte aqui, beleza? Então é só dando um toquezinho pra ficar atento aí Quando a mercadoria tá chegando Se você puder abrir aí, antes de assinar Beleza? De repente algum carteiro deixa lá Aí, se tiver alguma avaria, você não recebe, beleza? Eles são obrigados a me mandar de volta Beleza? Então é o seguinte, banjo bonitão aqui, ó Da Ilson comprou, você pode encomendar o seu também Entra aí agora, aqui meu site aqui atrás, ó EmersonBrasaMusic.com.br Tem várias promoções de banjo, instrumentos musicais, apostilas Vários cursos Beleza? Então vou estar dando a primeira dicasinha aqui Vou estar dando agora pra você que tá aprendendo banjo aí, cavaquinho Sol maior aqui, ó Sol com quinta aumentada, sol com sexta Sol com quinta aumentada e sol maior Vai e volta, ó A repicadinha você dá na segunda nota, ó Primeira nota, segunda nota repicou E aqui mantém normal, repicou novamente, ó Beleza? Então aqui é a quinta aumentada O que seria a quinta aumentada? Sol, a formação do acorde É... da trilha de maior é o quê? Primeiro, terceiro e quinto, né? Primeiro, terceiro e quinto, né? Primeiro, terceiro e quinto Então sol, lá, si, dó, ré No caso do acorde de sol maior O ré vai ser o quinto grau, beleza? Vai ser a quinta Então você tem um ré na onde? Você vai contar as suas classes Se você não souber a escala que ele fica Ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido Não sabe isso aí ainda? Então é porque você não comprou a minha pochila Aproveita e compra a segunda pochila Que tem todas essas partes teóricas Também tem outras partes teóricas na pochila Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito E a pochila é de muitas músicas fáceis Campeã de venda aí Trinta músicas fáceis de duas e quatro notas Compra lá, hein? Então aqui é o seguinte Aqui é a corda si A segunda corda é a corda si Apertou aqui e ficou o dó Dó sustenido e ré Então aqui a gente já achou o ré Que é a quinta do sol Então aqui, por isso que você aperta A rézinha aqui Que é a quinta do sol Pra ficar a quinta aumentada Você tem que subir uma casa do ré Ré, ré sustenido Então vai ficar o quê? Você encaixa e dele Você inverte aqui as posições do dedo E você vai encaixar aqui Quinta aumentada O que vem depois do cinco? Cinco, seis Então qual que é a sexta? A sexta vai dar um mi Ó, sol, lá, si, dó, ré, mi Que é a sexta Então aqui tá aqui, ó Dó, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido e mi Que seria a sexta Então você vai fazer de sol Sol com quinta aumentada Sol com sexta aqui Você só inverteu os dedos E jogou a sexta aqui embaixo Beleza? Sexta voltou, quinta aumentada Beleza? Aqui é a passagem de quinta aumentada Se você quer saber Uma passagem de quinta aumentada do ré Como você vai fazer? Você vai contar a partir do ré Ré, mi, fá sustenido, sol e lá Lá Então a quinta do ré é o lá Aí você tem um acorde de ré maior aqui Basta você achar o lá O lá vai tá aqui, ó Corda sol Terceira sol Sol sustenido Lá Você vai subir Quinta aumentada Lá sustenido e quinta aumentada E a sexta é o si Beleza? Então fica assim, ó E assim vai Beleza, galera? Valeu, valeu Muito obrigado Se gostou desse vídeo aí Dá um curtinho aí pra na força Compartilha aí esse vídeo aí Com o outro rapaziada aí Todo aprendizado aí Não esqueça, hein? Na minha página do Facebook Tem várias promoções Tô sorteando dois cavaquinhos grátis lá Camiseta, beleza? E tudo isso aí Valeu, valeu Um abraço